Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem galera, vamos aqui direto e reto para a entrevista de Hanna no programa Mais Você de Hanna Maria Braga da Rede Globo de Televisão, tá certo? Antes peço para vocês se inscreverem no canal, eu repito sempre aqui, mais de 80% passam por aqui e se esquecem de se inscrever. Então já se inscreve e deixa o seu like. Vamos lá galera, vamos ver aqui o que ela disse. Eu não esperava, a diferença foi mínima. Foi melhor saber disso, pois se fosse um nível de rejeição muito maior que as outras, ia ficar bem mal. Mas foi bom saber que muita gente que eu tenho como referência torceu por mim. O triste é ter saído e ter deixado meus amigos. Lembra vocês que ela teve 47,98% dos votos em segundo, Ariane encostada com 47,5% e risia apenas 4,52%. Não foi uma relação forçada, ela dizendo em relação ao Alain, ok? Ele queria também. Quando o bejeiro deu faísca, o Alain além de tudo reconhece seus privilégios de homem. Ele sempre me respeitou, sempre me ouviu. A gente sofreu muito os últimos dois dias. A gente não combinou nada certo fora da casa. Uma coisa que a gente é contra é ficar rotulando a relação. Ela aqui é bissexual, assumida, ok? Então, dizendo aí claramente que não fez nenhum plano com ele aqui fora. Talvez tenha sido apenas uma coisa de momento, né? O que vocês acham? Com minha personalidade expansiva, aquela pessoa que faz o que quer, mulher que chega e fala alto, usa as roupas que quer e fica meio desconfigurada das outras meninas. Se ele tivesse que escolher entre as outras, ele teria escolhido já. Bateu muito. Isso ela disse, se referindo ao jeitão dela aí, né? E acabou que ainda assim, o Alain escolheu ela, ok? Eu não arrumei atrito às pessoas que se incomodam com a minha personalidade. Às pessoas que não estavam no meu grupo, se incomodaram porque vivem um pensamento conservador, muito diferente de mim. Realmente, os gostos e os posicionamentos são muito diferentes. Disse Hannah, se referindo aí ao jeitão dela, na personalidade forte que ela tem. Quanto ao Diego, olha só o que ela falou, ele ficou chateado comigo porque eu o chamei de Diego. Foi uma brincadeira. A masculinidade dele doeu. Ele ficou muito bravo. Isso significa que ele tem masculinidade frágil, que tem medo de ser chamado de mulher. Me decepcionei muito com ele. Duas festas seguidas, ele veio conversar comigo, falando que me achava uma pessoa de personalidade forte, puxando o meu saco. Falou coisa pra caramba no meu ouvido. Me abraçou, falando que queria ficar de boa comigo. Quando saio da casa, descobri que ele falava de mim 27 horas por dia. Ele era obcecado por mim. E ela acabou mandando um recado para o Diego, né? Lindo, quando você sair do BBB, faz um fã clube, amor. Porque acho que é isso que você precisa. E tivemos também a participação de Vinícius, que foi colocado cara a cara com ela. Antes ela disse o seguinte, Vinícius me assediou um pouco, encostando no peito, na minha bunda, né? Mas não queria que ele saísse. Mas ele também jurou por Deus que não voteu em mim para ir no quarto set desafio. Ele foi bem falso. E voltando aqui à chamada de vídeo. Você foi a maior traíra. Queria me sacanear. Sai logo. E daí Vinícius se defendeu. Que sacanear não. Eu gosto de você. Não conheci muito a fundo. Mas pode olhar nas redes sociais mesmo. Gosto de você. Foi feio demais mentir. Não sei por que eu falei essa M. Desculpa, Chuchu. É, e esse foi um resumo aí da entrevista de Hanna. Um resumão, né? No programa Mais Você. A entrevista também foi bastante polêmica. Ela mandou umas diretas para alguns desses participantes. Bem do jeitão dela. Vamos combinar, né galera? Você pode gostar ou não dela. Mas a Hanna tem personalidade. Ela fala mesmo. E isso vamos sentir falta no meu bebê, né? Porque lá dentro está bem parado. Bem pouco movimentado. E ela indiscutivelmente, nesse caso, nesse momento, desta forma que eu estou falando, faria falta para o jogo ser mais movimentado. Tá certo, galera? Mas vocês comentem aqui se vocês concordam ou não comigo. Eu vou ficando por aqui. Deixe seu like para o vídeo. Se inscreve no canal. Notícia dos famosos BBB 2019 aqui no canal Hot Notícias.